A Câmara Municipal de Araraquara recebeu a audiência pública sobre o tema Pela Democracia, Ditadura Nunca Mais, requerida pelos vereadores Tainara Faria e Guilherme Bianco. Bianco justificou a realização do encontro. A gente vive uma onda crescente de violência no Brasil, de ataques quase que diários ao Estado Democrático de Direito, à liberdade de imprensa, à liberdade de organização. Vivemos num processo de extrema crise, não só econômica, social. Com recrudescimento da pandemia, o Brasil passa, infelizmente, de mais de 4 mil mortos. Em volta a tudo isso, o Brasil está inserida em uma das maiores crises sociais, mas também institucionais e políticas de sua história. A vereadora Tainara Faria lamentou que haja pessoas tentando apagar o que realmente aconteceu a partir de 1964. Nós chamamos essa audiência porque nas sessões da Câmara e também nas ruas, nas redes, nós vemos uma crescente do discurso fascista tentando apagar o que realmente aconteceu em 1964. Apagar as pessoas que foram torturadas, apagar as pessoas que estavam na resistência pela democracia, pessoas essas que garantiram que hoje, eu, Guilherme, cada um de vocês que estão nos assistindo e que vão falar, pudessem livremente expressar seus conhecimentos, expressar suas ideias e expressar tudo aquilo que sente e pensa. A democracia é belíssima e ela não pode ser atacada nunca mais. O presidente da Câmara, vereadora Luísio Boi, falou que a democracia tem compromisso com a transparência e a informação correta. Pessoas morreram para a gente ter esse momento que a gente está tendo hoje, de falar com a população, de falar com os nossos pares, cada um de um partido, cada um do segmento, com pensamentos diferentes, mas com respeito que a democracia prega. Então, estou vendo hoje pessoas acreditando que não houve golpe, que não houve ditadura, que não houve sofrimento, que pessoas perderam o seu direito de representação, porque quando vem a ditadura, a primeira coisa que acontece, isso é histórico, é fechar o parlamento e a imprensa. E quem que é a voz do povo? É o parlamento e a imprensa. E é muito triste ver jornalista defendendo o seu próprio fim e políticos defendendo o seu próprio fim numa casa de leis que podem ser fechadas e a história mostra que fecha. O povo perde a voz. E a gente está vendo traidores da pátria vestidos de verde e amarelo, enrolados na bandeira. A secretária municipal dos Direitos Humanos e Participação Popular, Amanda Visoná, destacou a importância do respeito à história. Se a gente não relembrar a história, mesmo nos momentos mais tristes, ela pode voltar e voltar muito pior. E fazer de todos nós vítimas de uma história que fez inúmeras vítimas, que estuprou mulheres, que matou estudantes, que matou pais, mães. Quantos órfãos da ditadura nós temos no Brasil? Que matou filhos e filhas. Quantas mulheres, quantas mães sofreram a morte de seus filhos na ditadura e muitas vezes não puderam nem velar os seus corpos, porque os corpos desapareceram. E eu acho que essa audiência pública é muito importante, porque ela demarca o posicionamento da Câmara Municipal. Que nós não vamos aceitar nenhum tipo de retrocesso. Nenhum tipo de retirada de direitos. Nós não queremos mais mortos, mais desaparecidos. Nós não queremos tortura. Nós queremos, sim, educação, saúde. É isso que o povo brasileiro tem direito. É isso que o povo brasileiro tem direito. O cientista social Bruno Silva falou sobre o desafio que temos como sociedade. O que deveria nos unir como nação desde o início, desde sempre, seria a defesa irrestrita em relação à democracia. Porque você fazer um discurso, você defender tortura, você defender torturador, você defender qualquer lógica que diga respeito a fechamento de imprensa, você defender qualquer ataque ao parlamento, você defender qualquer tipo de coisa que vá nesse sentido, é, acima de tudo, um ato antidemocrático. Ele foi além ao dizer onde a democracia verdadeiramente é praticada. O papel do legislativo é extremamente central no histórico de construção da democracia. Mas a gente precisa se lembrar também que, na condição de cidadãos, é preciso defender, por exemplo, o parlamento como instituição. Por quê? Porque ao longo da nossa história, por exemplo, foi o poder mais atacado, que é o coração pulsante da democracia, desde os seus primórdios da democracia moderna. Ele se posicionou ainda sobre a tentativa de minimizar os efeitos da ditadura. Tentam dizer que não foi bem assim, que a ditadura não foi tão pesada assim. Não foi pesada porque essas pessoas não tiveram entes queridos, pessoas queridas que foram assassinadas, mortas e torturadas. Maria Marighella, neta de Carlos Marighella, que foi morto por seus torturadores na ditadura, falou sobre o respeito que é preciso ter pela história. Então, um país que não consegue fazer justiça de transição, que não trata a memória, a verdade, como um valor de democracia. Ela acaba por ser vítima da sua própria ausência de memória. O colombiano Pietro Alarcon, professor, doutor em Direito no Brasil, Uruguai e Colômbia, destacou as agressões que se fazem à democracia neste momento no Brasil. É precisamente o fato de que se impede que a juventude aprenda o que é democracia do ponto de vista técnico e do ponto de vista ético. E se pretende impedir a partir de projetos, como o famosíssimo Escola Sem Partido, mas também a partir de agressões, como as que o presidente da república faz diuturnamente contra a educação pública, e que não tem a ver exclusivamente com cerceamento de recursos. E o professor lembrou as pressões que as universidades públicas, local onde se faz ciência, onde se faz reflexão crítica, tem sofrido. Isto é inconstitucional, isto é profundamente antidemocrático, e isto interessa única e exclusivamente a quem tem medo das iniciativas populares e das possibilidades de construção e reconstrução de um tecido social com fundamento na liberdade e igualdade dos seres humanos. A vereadora Fabi Virgílio lembrou fatos registrados pela história sobre a ditadura. Um país sem memória está fadado ao fracasso. E que a gente jamais pode esquecer dos 1.049 sacos com ossos humanos no cemitério clandestino de Perus. Uma história das mais escandalosas de violência do Estado e de violação de direitos praticados durante a ditadura militar. Houve fechamento de congresso, houve tortura, fecharam teatros, prenderam artistas, censuraram a arte e suas diversas linguagens, prenderam estudantes, assassinaram inocentes, invadiram universidades, exilaram pessoas. E isso não é mentira, isso é história.